Baixe grátis uma hora de motivação para ouvir onde quiser. E também confira nosso programa Metamorfose em 21 dias. Links na descrição. Muitas pessoas falam que vão fazer isso e aquilo. Mas quando o empurrão vem para empurrar, eles desaparecem. Quando é tempo de jogo, não há onde ser visto. Eles dizem que vão ser os maiores de todos, mas sua ética de trabalho mostra esforço médio. Eles dizem que vão ser ricos ou famosos. Mas seus hábitos são dos pobres e comuns. Falar não é bastante. Você deveria fazer. Você deve desenvolver o hábito de seguir com sua palavra. Quando você diz que vai fazer algo, você faz isso. É chamado de integridade. Quando você honra sua palavra, você constrói. Quando fala e conversa e nunca anda. Você perde o orgulho e perde o respeito. Então, por que eles não acreditam em você? Você não precisa deles para acreditar em você. Então, o que eles não acreditam em você? Eles não estão fazendo trabalho. Eles não estão crescendo e aprendendo. Eles não estão comprometidos com seu sonho. Eles não estão apaixonados por sua visão. Eles não definem seu sucesso. O real sucesso quem faz é só você. Você escolhe. Seja vítima ou vencedor. Você escolhe ser o único que desistiu por causa de seus problemas ou aquele que conseguiu destruir seus desafios. Você escolhe. Repita para si mesmo todos os dias. Se eu disser que eu vou fazer algo, eu faço. Se eu der a minha palavra, eu faço. Repetindo. Se eu disser que vou fazer algo, eu faço. Se eu der a minha palavra, eu faço. Quando ficar difícil, pense. Eu dei minha palavra. Eu nem preciso pensar duas vezes. Não diga o que você vai fazer. Mostre o que você fez. Deixe seus resultados falarem por você. Mantenha sua palavra. Faça o trabalho. Obtenha os resultados. Hora do jogo. Essa é a minha palavra. Se você realmente quiser, você vai trabalhar. Você vai se sacrificar para isso. Você pode ter tido dificuldade. Você pode ter tido uma situação muito difícil. Mas não está melhorando se você viver lá. Você deve soltar a pequena história e trabalhar em direção à sua obra-prima. Surpreenda-se. Veja o quão longe você pode ir com a sua vida. Precisa de um vídeo? Solicite seu orçamento e alcance o resultado desejado. www.produzvideo.com e aí 16 16 19 16 18 18 18 20 18 22 16 16